O Dantas e a Amanda Klein vão comentar um pouco mais sobre a perspectiva para o mandato de Luiz Roberto Barroso como presidente da Suprema Corte, sobre o evento de ontem, bastidores do evento de ontem, da posse de Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, para dar sustância, para dar elementos para os comentários, mais elementos para os comentários da Amanda e do Cláudio, a gente vai revisitar alguns dos momentos importantes da cerimônia de ontem com o André Anelli. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, postou uma foto e disse que ficou feliz com a posse de Barroso, com quem tem diálogos fraternos e admiração. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também felicitou o novo presidente do Supremo e disse esperar dele uma gestão moderna, eficiente e voltada para a harmonia dos poderes. Tanto Dino como Jorge Messias estiveram aqui no Palácio, na cerimônia, assim como o presidente do TCU, Bruno Dantas, que não se manifestou nas redes sociais. O presidente Lula também usou as redes sociais para desejar uma excelente presidência ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula esteve aqui na cerimônia de posse usando máscara o tempo todo por recomendação médica por conta da cirurgia a qual ele vai ser submetido nesta sexta-feira. Diversos outros parlamentares e juristas também estiveram aqui no Palácio do STF e acompanharam a cerimônia oficial. Diante de tantos cumprimentos, o novo presidente do STF relembrou, no discurso, que também é natural ser alvo de críticas. Nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação, e isso faz parte da vida democrática. Por isso mesmo, a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Ainda sobre a repercussão da posse aqui no STF, um dos acontecimentos que mais chamou a atenção e ganhou as rodas de conversa foi a proximidade, pelo menos aparente, de Barroso e Gilmar Mendes. Os dois se abraçaram no plenário da casa, depois que o decano leu o discurso, repleto de elogios, para receber o novo presidente. A cena foi bem diferente do que ocorreu no mesmo plenário há cinco anos. Os dois tiveram um desentendimento transmitido ao vivo, em que Barroso chamou Gilmar Mendes de pessoa horrível, uma mistura do mal, com pitadas de psicopatia. Só lembrando que Gilmar leu o discurso para receber o novo presidente, justamente por ser o decano da corte, que nessas situações representa os demais ministros. De Brasília, André Anelli. Bom, queria começar pelo Dantas agora, para te ouvir um pouquinho sobre a aposentadoria da ministra Rosa Weber, Dantas. Colombo, acabou de sair, inclusive, no Diário Oficial, a formalização da aposentadoria de Rosa Weber, que deixa aí um legado espinhoso para ser administrado pelo Luiz Roberto Barroso. Justamente foi na gestão de Rosa Weber que essas temáticas todas aí, essa pauta de costumes, veio à tona e acabou criando esta celeuma toda com o Congresso Nacional. O Barroso deixou claro ali qual é o caminho que ele vai seguir. Parece uma fórmula simples, ele fala em diálogo com os poderes, em autocontenção e também numa postura do Supremo de aceitar as críticas da sociedade. Parece simples, mas não é. É um equilíbrio muito delicado. Naturalmente, tudo vai depender da capacidade do próprio Barroso de liderar o Supremo nesta fase e de realmente proporcionar um diálogo construtivo com o Congresso. Vamos aguardar e torcer. Agora, Amanda Barroso, agora presidente do STF, até setembro de 2025. Agora, o Dantas trouxe alguns desafios que ele vai enfrentar daqui para frente, até mesmo pelo legado de Rosa Weber, mas, na sua opinião, qual será o principal por agora? Lívia, o Barroso também indicou nesse discurso dele que ele quer se concentrar muito nessas pautas econômicas e que tragam segurança jurídica para o país. Eu acho que isso é fundamental agora. Você veja que nós estamos às voltas com a discussão, nós mesmos fizemos uma agora no Jornal da Manhã, sobre a reforma tributária. Então, talvez a prioridade do país, se você pensar com a cabeça fria, a gente falou agora de taxa de desemprego, crescimento econômico e inflação, é com as pautas econômicas. Mas, ao meu ver, por mais que o Barroso tenha sinalizado com diálogo, autocontenção, são palavrinhas-chave que ele vai encaixando nesse discurso para contentar todos os atores políticos envolvidos, ele não deve arredar a pé, por outro lado, e todo o seu discurso é permeado por isso, com a defesa incessante e inclemente que o STF tem feito em torno de direitos fundamentais, em torno da democracia. E o discurso do decano Gilmar Mendes foi nesse mesmo sentido. Todos eles muito cientes da ameaça que a democracia sofreu nesses últimos anos, da depredação que sofreu a sede, o plenário do STF, congratularam muito Rosa Weber em torno da rápida reconstrução do plenário, que é óbvio que acaba servindo como um símbolo da reconstrução da democracia. Eu não vejo o STF, aliás, eu não vejo nenhum dos poderes querendo arredar a pé de seus espaços. Eles querem ocupar um território cada vez maior. É isso que o Congresso tem feito também. Se a gente pegar os últimos anos, desde Eduardo Cunha, o Congresso vem expandindo o seu poder, tanto que o Executivo se vê muitas vezes emparedado. Ele tenta alimentar um Congresso voraz, com cargos e verbas, mas eles são insaciáveis. Tanto que você acabou de dar espaço para o Centrão com o Ministério dos Esportes, com o Ministério de Portos e Aeroportos, para PP e Republicanos, e mesmo assim, eles pleitenham mais cargos. Agora é a Caixa Econômica Federal, e não pode ser só a presidência, tem que ser com a porteira fechada, todas as 12 vice-presidências. Você tem uma briga entre todos os poderes. Então, o Executivo fica emparedado porque perdeu o poder e vem sendo fragilizado nesses últimos anos, desde a Lava Jato. O Congresso aumentou e expandiu muito os seus limites territoriais, mas agora se vê alvejado pelo STF, que ele acusa de querer legislar em seu lugar. Então, veja como é um xadrez intrincado. E também intrincado o xadrez da nomeação do próximo ministro da STF. Dizem que Lula está cada vez mais pendendo para o lado do Flávio Dino. Só que aí você tem que fechar os outros espaços. Quem vai ocupar o Ministério da Justiça? Começam a surgir vários candidatos. E tem que ter uma mulher aí no meio desse xadrez. E como o Dino vai passar por uma sabatina no Senado, em que ele não é bem visto pela oposição. Os outros nomes, Jorge Messias e Bruno Dantas, são aceitos pela oposição. Mas o do Flávio Dino, Lula vai ter que penar para ele conseguir passar nessa sabatina. Isso implica, vocês já sabem no quê, né? Entregar mais cargos e mais verbas para conseguir ter sua nomeação. Ou seja, vai precisar comprar essa briga também com o Senado.